Olá pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos hoje nós vamos comentar rapidamente esse vídeo que eu publiquei no canal Especulando os Fatos sem censura quero que vocês prestem bastante atenção e se vocês ainda não conhecem o canal lá no Telegram eu vou deixar o link fixado para vocês nos comentários, beleza pessoal? Então prestem atenção nesse vídeo de 52 segundos são informações que eu tenho certeza que vai acrescentar muitas coisas no entendimento de vocês o que está acontecendo principalmente lá no Rio Grande do Sul e o que vai acontecer no mundo todo tá pessoal? Todas essas questões de enchentes, a gente viu em Dubai, nós estamos vendo lá na Itália teve uma enchente lá no Espírito Santo também e assim por diante, nada é por acaso, não existe coincidências pelo menos eu penso assim, beleza meus irmãos? Vamos ao que interessa, prestem atenção aí neste vídeo, olha só olha só pessoal, a gente já vê ali uma numerologia 33, nós sabemos que o grau máximo da maçonaria é o 33 e todas essas famílias poderosas aí do mundo, eles são ou têm uma participação muito grande na maçonaria que dentro do meu entendimento é o mecanismo para controlar as massas, tá? A maçonaria ela não é ali, digamos assim, o mecanismo máximo de controle, tá? Ela está introduzida ali dentro de cargos elitizados da sociedade, mas não é, digamos assim, o topo da pirâmide, tá? É um mecanismo que é utilizado ali pela elite para logicamente ter influência sobre as pessoas a gente sabe que dependendo ali do grau, a questão ali dos rituais são mais intensos, tá pessoal? A gente sabe que, por exemplo, a família real britânica, eles têm um acesso ali à questão da maçonaria mais pura, dos rituais mais puros, né? Porque a gente sabe que essa questão ali, por exemplo, da maçonaria escocesa, ela está ali muito ligada aos monarcas europeus e assim por diante, tá? Tá? Beleza? Pois bem, vamos lá, vamos continuar aí, pessoal. E essa questão aí da numerologia, como eu sempre falo para vocês, é muito utilizada em títulos, eventos, filmes, séries, né? Essa questão aí da numerologia 33, quando vocês verem ali o número 33, por exemplo, em título de uma matéria, ó, 33 pessoas foram feridas em um acidente, etc. Eles estão propagando a representatividade da maçonaria através aí dessas informações, dessa numerologia, tá pessoal? Beleza? Pois bem, e a gente sabe que tem outros números que eles utilizam, 11, 9, 8, 23 e assim por diante, 66, o número 6, 9 e 11, né? Beleza? Vamos lá, então. Agora eu quero que vocês dêem uma pausa e leiam isso aqui com bastante atenção. Então vamos ler, vamos lá, ó. A Fundação Rockefeller selecionou o primeiro grupo de cidades, né? Aqui está o título em inglês, leiam aí por gentileza. O meu inglês não é bom, tá pessoal? Mas para vocês terem uma ideia. Cada cidade foi escolhida para demonstrar, abre aspas, um comprometimento em construir seus próprios meios de se preparar, resistir e se recuperar rapidamente de abalos e tensões. Fecha aspas. Mais de mil registros, quase 400 inscrições de cidades de todo o mundo foram feitas. Após uma cuidadosa análise de cada uma das cidades e seus respectivos desafios, seguintes 33 foram escolhidas, né? Eu creio que cidades e etc foram escolhidas ali, essas 33. Beleza? Vamos lá então, vamos continuar. Beleza. Depois disso, vocês prestem bastante atenção nesse detalhe. Após uma cuidadosa análise de cada uma das cidades e seus respectivos desafios, as seguintes 33 cidades foram escolhidas. Adivinha qual as cidades que foram escolhidas? Quando você lê esse texto aqui, né pessoal, parece que é algo maravilhoso, que vai ajudar a humanidade, que vai fazer com que as pessoas, elas possam resistir aí às mudanças climáticas, o aquecimento global e assim por diante. Eu sempre falo pra vocês, essa galera que está lá no poder, que controla as informações, que muda o curso de determinados países, da cultura, o que você deve comer, o que você deve vestir, aonde você vai, qual carro, o tipo de carro você deve dirigir e etc, pessoal. Essa galera, eles colocam ali um jargão pra fazer com que as pessoas, elas abracem esses mecanismos de controle, elas abracem essas narrativas, o cenário que eles estão montando no mundo, né? E logicamente, eles colocam ali um jargão, nós estamos fazendo isso, nós estamos implementando esse sistema, nós estamos implementando essa metodologia de sustentabilidade, porque é pra salvar o planeta, porque é para as próximas gerações e etc, né? É aquele jargão que nós vimos muito bem lá em 2020, ou no começo de 2020, falando ali sobre a questão, né? Do bichinho e etc. Ó, nós estamos fazendo estes, entre aspas, procedimentos, né? Em relação à distância e etc, porque é para o seu bem, é para salvar vidas, né? Aquele jargão que foi muito utilizado, principalmente ali no meio da área da saúde, beleza, pessoal? Pois bem, vocês conseguiram entender mais ou menos. Agora, prestem atenção, vai vendo. Olha só. Porto Alegre e Rio de Janeiro. Olha só quem está aqui no meio desse, entre aspas, projeto. Porto Alegre, a gente já viu o que aconteceu lá em Porto Alegre, e também o Rio de Janeiro. A gente viu o evento, que teve bastante repercussão lá no Rio de Janeiro, que foi o show daquela mulher que a gente já conhece, que é uma mulher depravada, né? Que basicamente só apresentou conteúdos adultos em cima do palco. Os pais levaram crianças nessa bizarrice, né? Dinheiro público, mais de 20 milhões foram investidos nesse showzinho, né? Onde o Rio de Janeiro está quebrado, ele não tem saúde, não tem educação. As pessoas, elas estão basicamente empobrecendo, sendo massacradas ali no Rio de Janeiro em relação a custo de vida, a sobrevivência e etc. Então, eles pegam 20 milhões do dinheiro público para, entre aspas, fazer um investimento no show dessa sujeita aí, que não ficou nem duas horas ali apresentando aquelas bizarrises em cima do palco, tá, pessoal? Então, isso é algo triste, mas eu creio que tudo que está acontecendo no Brasil é juízo do pai, o princípio das dores, tá, pessoal? Porque as coisas, elas vão se intensificar ainda mais, não somente no Brasil, mas no mundo todo, tá, pessoal? Então, assim, não é por acaso que Porto Alegre e Rio de Janeiro está nessa lista. Como disse lá o governador do Rio Grande do Sul, eles tinham outras prioridades do que, por exemplo, se prevenir para aquelas enchentes, as prioridades de outras agendas, tá? Eu publiquei isso lá no Instagram. Pois bem, vamos lá. Alegre e Rio Grande do Sul, todo mundo sabe o que está acontecendo, certo? E qual cidade que teve o show que, na verdade, parecia mais um ritual? Ah, o Rio de Janeiro. Mas, claro, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha? Espero no próximo vídeo. Valeu. Então, assim, né? Basicamente, tá, pessoal? O que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, dentro do meu entendimento, Vocês sabem, já deixei bem claro isso pra vocês em vários vídeos aqui do canal, especulando os fatos, tá, pessoal? Que eu acredito na questão ali da inversão do campo magnético. Porém, pessoal, eu também acredito que existe tecnologias que manipulam essa condição do clima. E vocês viram, né, claramente que eles estão usando ali o Rio Grande do Sul como cobaia desses experimentos, onde nós sabemos que eles estão, propositalmente, gerando todo aquele caos, né? E eles vão testar ali as cidades de 15 minutos, as smart cities, tá, pessoal? Lá no Rio Grande do Sul. Logicamente que as coisas, elas não vão ser da mesma forma que eram antes. Então, eles já vão implementar aí as cidades de 15 minutos, ou pelo menos um modelo teste dessas cidades que já tem basicamente lá na França. E eles estão tentando implementar, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as cidades de 15 minutos em relação a Oxford, Inglaterra, tá, pessoal? Então, há bastante movimentações lá na Inglaterra também, coisas bizarrices que estão acontecendo lá. Inclusive, eu vou fazer um vídeo, provavelmente, ou segunda, ou na terça-feira, falando aí das bizarrices que estão acontecendo naquela ilha. Porque tudo que sai daquela ilha é só coisas ruins, tá, pessoal? Então, assim, muitas pessoas que têm uma linhagem sanguínea nefiliana estão lá na ilha da velhinha, tá, pessoal? Então, prestem atenção nos cenários, nas movimentações que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos, tá, meus irmãos? Se apeguem ao Criador, se apeguem à Palavra, se apeguem às Escrituras. Então, assim, voltando sobre aquela questão da inversão do campo magnético, tá, pessoal? Eu acredito nesse evento que dentro ali do âmbito espiritual, é só vocês lerem ali, né, o livro do profeta Isaías, onde ele fala da fúria do Criador no fim dos tempos. Ele deixa muito claro esse posicionamento do Criador, esse evento que vai acontecer no fim dos tempos, onde vai assolar toda a humanidade, onde a taça da ira do Criador será derramada sobre aqueles que não seguiram os mandamentos do Pai. Então, nós vamos ver o ápice dessa inversão no campo magnético no finalzinho da Grande Tribulação. E sim, nós iremos passar, dentro do meu entendimento, pela Grande Tribulação. Não haverá arrebatamento antes da Grande Tribulação ou antes da apresentação ou pós, né, apresentação do Antimessias, né? Ah, apresentou o Antimessias, nós só vamos pegar aí uma parte da Grande Tribulação. Dentro do meu entendimento, nós iremos passar pela Grande Tribulação. As pessoas, elas confundem Mateus 24 como o arrebatamento antes da Grande Tribulação. Eu já entendo que Mateus 24, ele é o resgate dos eleitos, porém, é o resgate, basicamente, no final da Grande Tribulação, onde os eleitos, eles não irão passar pela inversão do campo magnético, tá, pessoal? Porque se a gente passar pela inversão do campo magnético, e não tiver intervenção divina do Pai, nós não vamos conseguir sobreviver a este evento, tá? Será algo, cara, que, assim, sem precedentes, algo bizarro mesmo. É toda a fúria do Criador. Pensa, toda a fúria do Criador. Beleza? E eu acredito, como eu falei, né, isso, essa informação que nós acabamos de ver sobre a questão ali do Rio Grande do Sul, pessoal, só confirma, só confirma ainda mais que o que aconteceu lá no estado dos gaúchos, dos irmãos gaúchos, infelizmente, foi algo proposital, foi algo planejado, foi algo orquestrado, foi uma agenda que ela está sendo executada. eles geraram um caos, eles quebraram, é aquilo lá que eu sempre falo, é um efeito cascata. O que vai ter ali? As pessoas, basicamente, elas vão ter que seguir regras, elas vão ter que se dobrar diante dos governos, porque a grande maioria da população está dependente agora de ajuda e a gente sabe que o governo ele vai intervir a pessoal para que essas pessoas elas só recebam ajuda dos governantes. então elas vão estar nas mãos dessas pessoas que estão no poder, as pessoas que têm cargos elitizados, essas pessoas que controlam o Brasil e estão aplicando essa agenda. É isso que eu quero que vocês entendam, meus irmãos. Então, através da lei do caos, eles vão trazer, entre aspas, uma suposta solução para os gaúchos, só que eles vão ter que se adaptar aos mecanismos que serão direcionados ali pelos governantes e eles vão ter que se sujeitar às regras, tá, pessoal? As regras, os modelos de cidades sustentáveis que irão ser implementados ali no Rio Grande do Sul. Porque vocês não viram o que aconteceu, tantas vidas se perderam, as pessoas foram pegas de surpresa, então nós vamos implementar aí esse projeto de sustentabilidade, essas prevenções de enchentes e as pessoas vão ter que seguir passo a passo para que isso não se repita novamente e tal e etc. E se as pessoas não seguirem, se as pessoas não entrarem nas leis que foram estabelecidas ali pelos governantes, elas serão presas, elas serão multadas, elas serão ali basicamente banidas do sistema que será implementado ali no Rio Grande do Sul. Simples assim, meus irmãos. Então é aquilo que eu estava falando ali no começo, é um efeito cascata, então eles têm ali a solução, só que vem controle, vem implementação de mecanismos que irá determinar aonde a manada ela vai ser controlada ou como ela será controlada. É isso que eu quero que vocês entendam, meus irmãos. Ok? Então assim, é um efeito cascata, então teve a quebra de logística de alimentos que nós sabemos que esse efeito cascata ele será repassado ali nos supermercados, onde as pessoas elas vão ter mais dificuldades para comprar um arroz, uma carne, um leite, e tudo isso era produzido com grande abundância lá no Rio Grande do Sul. E como eu falei ali no meio do vídeo, com essa informação nós entendemos que o Rio Grande do Sul, eu não acredito em coincidência, eles estavam inseridos aí no planejamento, assim como diversas outras cidades, tá pessoal? Estão aí sendo testadas, sendo assoladas propositalmente com essa questão aí climática, né? E isso vai reforçar ainda mais a narrativa para que as mudanças em relação ali ao aquecimento da bola molhada de giratório hipersônico seja implementado em grande escala com rigor ainda mais não somente lá no Rio Grande do Sul ou em todo o Brasil, mas também no mundo todo, tá pessoal? Eu sempre falo aqui para vocês, a questão climática é um mecanismo de controle, eles querem controlar onde você vai, o que você veste, como você deve gastar o seu dinheiro, quais alimentos você deve comer, carne a base de insetos, carne de laboratório, né? E assim por diante, né? Então a gente, por exemplo, está havendo uma movimentação para limitar as pessoas de ter, por exemplo, um carro a combustão, né? Vai chegar uma época que eles vão aprovar leis, eles vão aprovar leis que as pessoas elas têm que ter ali no mínimo um carro que, digamos assim, pelo menos 50% ou 70% elétrico e 30% a combustão. Só que aí para as pessoas ter ou fazer essa transição, elas têm que ter recursos e a gente viu como que está aí os preços dos automóveis aqui no Brasil. Não será todo mundo que vai ter essa condição de trocar o seu veículo. A gente já vê lá que em Londres, pessoal, eles já estão multando em determinadas áreas que já não se pode ter ali carro a combustão, pessoas que não fizeram essa troca do carro a combustão para o elétrico. Eles estão multando, eles estão taxando esses carros, eles têm radares aonde, quando o carro a combustão passa, eles conseguem identificar esse veículo e aí eles mandam na casa dos ingleses. Isso está acontecendo em Londres, então eles mandam na casa dos ingleses ali uma taxa porque a pessoa está ali circulando com o veículo a combustão. Então isso é um controle climático, eles lançam essas narrativas, eles preparam um cenário, condicionam a mente das pessoas a abraçar essas narrativas, eles precisam da legalidade da população, mas para as pessoas dar essa legalidade, logicamente, eles vão precisar criar motivos, criar cenários, falsas narrativas e é o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Tudo que for implementado lá agora, pessoal, as pessoas elas vão aceitar porque elas estão vulneráveis, elas estão precisando de ajuda e o governo ele está entrando em cena porque eles não podem deixar ali pessoas comuns, civis ou a união da população passar por cima deles, eles precisam avançar essa agenda, eles precisam avançar esse cronograma aí, por exemplo, que está sendo implementado pela família Rockefeller. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria passar hoje para vocês, muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo, se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe aí o seu like, seu dislike, faça como você achar melhor e você que já está um bom tempo com a gente nessa caminhada, é rápido, é fácil e vai nos ajudar bastante, verifique a inscrição de vocês e veja se todas as notificações estão ativadas por gentileza, meus irmãos, ajuda demais o canal quando vocês fazem todos esses processos, tá bom? Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem. Eu não sou o dono da verdade, sempre façam suas pesquisas independentes, peguem ponto a ponto que vocês acharem interessantes aqui no vídeo e vão lá se aprofundar ainda mais em informações, a gente tem que trazer de forma superficial porque vocês já conhecem como que funciona a plataforma do YouTube, beleza pessoal? Ok? E a Bíblia, a palavra sempre será a verdade absoluta, ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu filho Yahushua Hamashia. Firmes até o final, meus irmãos. Tamo junto, abraço, até mais. Transcrição e Legendas